E ai molecada, cheguei nessa porra feliz pra caralho, porque o Inéia é mais que realidade. Tamo em segundo lugar do Brasileirão nessa porra e tamo indo pra cima com tudo desse título. Nosso Santos tá jogando demais e agora vencemos as Marias Tremedeiras. Agora chega de mimimi que tu louco pra ver o show do meu peixão. O Santos começou pressionando, e num lance do Vitor Kinder Bueno, a bola sobrou pro Vecchio que deu um bom chute, mas a bola foi pra fora. Numa falha da Zaga das Marias a bola sobrou pro Pastor Oliveira que chutou pra fora. O Vanderdeus foi zoar o maluco das Marias, perdeu a bola mas o maluco chutou pra fora. É muito zoeiro o mito Vanderdeus. Numa boa jogada das Marias, o maluco deles chutou, mas o companhia do peixão salvou em cima da linha. Numa falha da nossa Zaga, a bola sobrou pro maluco das Marias que chutou, mas o Vanderdeus fez uma puta defesa. Numa jogada de Champions League do peixão, o Mito Caju e Castanha deu uma bela assistência pro Vitor Kinder Bueno que chutou e fez o primeiro gol do peixão. Puta que pariu. Que jogada foda do caralho. Antes de sair o gol, eu tava tenso pra caralho. Pensando uma par de coisa ruim. Mas graças a Deus o Mito Caju e Castanha deu essa assistência foda e o Vitor Kinder Bueno que não perdoa nem fodendo fez o gol. Numa outra jogada de Champions League. O Marco Luke do peixão cruzou e o maluco deles espepas fez esse gol contra escroto pra caralho. KKK. Que puta lambança da porra. Até em gol contra o peixão faz uma jogada foda. É só passe de Champions League aqui no meu Santástico. No finalzinho o maluco deles deu esse chute, mas o Vander Deus fez outra puta defesa. Vander Deus o Mito, uma lenda. E assim me despeço de vocês, com essa puta cara de bosta do Lucas depois de fazer um gol contra escroto pra caralho. Um abraço a todos os Santistas. Falou. Tchau.